Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 E assim que você faz toda vez Mal apaixone já quer virar ex Corteceu e de repente me fez chamar Me enganou e não quer me levar pra santa Corteceu e de repente me fez chamar Me enganou e não quer me levar pra santa Corteceu e de repente me fez chamar Me enganou e não quer me levar pra santa Corteceu e de repente me fez chamar Me enganou e não quer me levar pra santa Corteceu e de repente me fez chamar 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 E assim que você faz chamar Corteceu e de repente me fez 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 chamar dia, uma hora as coisas vêm à tona, eu aceito o seu não, traição não tem impensão. As coisas não iriam tão bem entre nós, mas nada justifica uma traição. Errei, admito que foi minha culpa, já sabe minha opinião. Já deixei minhas coisas lá de fora, já que insisti que não vá embora. Não me olha assim que eu não mereço, hoje eu sou alguém que eu desconheço. Já que desonrei dessa família, isso ia acontecer um dia. Uma hora as coisas vêm à tona, eu aceito o seu não, traição não tem impensão. Uma hora as coisas vêm à tona, eu aceito o seu não, traição não tem impensão. Valeu pessoal, chegamos em Brejo Santo. Estamos até na Polícia Rodoviária Federal aqui. Pessoal, banda Aspecto, isso aí foi a nossa amiga Maria Glória que pediu. Saímos de Juazeiro e viemos até Brejo Santo. Um abraço a todos e teremos ainda o resumão com as fotos que eu tirei, tá? Inscrevam no canal e não deixem de se inscrever no canal. E comentem também que é muito importante. Valeu, obrigado.